A periga é o seu irmão, eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar o seu irmão e beijar sua barriga É que se fez o seu braço, o seu águia e a sua voz Você me ajuda pela minha paixão, digo que estou encantada com a nova intenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo o que vivo no vento, o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na feira da brilha, no meu coração Já faz tempo eu e você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória, essa é o meu voado que vale mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ai, nós somos os mesmos que vivemos Ai, nós somos os mesmos que vivemos com os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as apareças não me enganam, não Você diz que depois deles não apareceram mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô tentando Mas é você que ama o passado e que não vê Que um novo ser me vê Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus Contando e o vento Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos que vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos que vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos que vivemos com os nossos pais